Luciana Cri de eu te olho e vim te dançar Dias em dia irá se acabar Essa calma e adeus vem pra brindar Os traços de um rosto que me faz sonhar Meu Deus, por que o pra sempre é tão longe assim? Se a sanfona parar e a fogueira apagar O que será de mim? Meu Deus, não te peço muito pra viver A viola chorando e os seus versos cantando Deixa amanhecer Quem tá gostando dá um grito aê! Venha! Cheiro de mato e o sol vem se pôr A grama molhada, um gesto de amor Clareia o dia num toque do céu Linda menina dos olhos de mel Na rede eu te olho e evito pensar Que o dia e esse dia irá se acabar Nessa calma e adeus vem pra brindar Os traços de um rosto que me faz sonhar Vamos agradecer Vamos agradecer Meu Deus, por que o pra sempre é tão longe assim? Se a sanfona parar e a fogueira apagar O que será de mim? Meu Deus, não te peço muito pra viver A viola chorando e os seus versos cantando Deixa amanhecer Vem com a gente pra terminar bonito Meu Deus, o que o pra sempre é tão longe assim? Se a sanfona parar e a fogueira apagar O que será de mim? E aí? Meu Deus, não te peço muito pra viver A viola chorando e os meus versos cantando Deixa amanhecer Deixa amanhecer Deixa amanhecer Deixa amanhecer Uma salva de palmas aí!